Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam muito bem, se você tá bem, eu tô bem, todos nós estamos muito bem E hoje eu vim fazer um vídeo fofo, porque eu tô numa energia fofa, uma energia boa, uma energia tranquilíssima Porque eu tô afim de falar de coisa fofa Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e ver os vídeos toda semana, todos os dias Porque por mais que os vídeos tenham temas, a nossa energia é crescente Então a gente vai conversando no meio dos vídeos, você sabe que tem umas filosofias E a gente vai brincando de ser o que a gente é na frente da câmera E cada vez mais soldando e vivendo e sendo o que somos, abertos, livres e energeticamente bons Hoje, eu fiz uma lista de oito coisas que toda pessoa apaixonada já fez É uma lista mais pra gente nos lembrar apaixonado Ou pra quem tá apaixonado agora, no momento, se entender como pessoa apaixonada E olhar e falar assim, haha, eu fiz isso mesmo Grandes momentos da minha vida, grandes momentos das paixões que nunca deram certo Ou das que deram certo, mas eu acho que não deu certo só porque a gente não casou o resto da vida Item número 1 Dormiu com o celular no peito ou no criado mudo lá da cama ou em algum lugarzinho perto da cama Ou mesmo debaixo do travesseiro e mandou uma mensagem antes de dormir Daí você fica ansioso pra ver se a pessoa responde Aí você acorda no meio da madrugada olhando assim, tipo, não respondeu ainda Eu mandei às 11 da noite e já são 3 da manhã a pessoa nem respondeu E a sexta, ela tá em algum lugar e eu acho que ela não quis me responder E eu tô tão afim Mas é verdade, quando você tá ansioso e feliz Porque estar apaixonado sem estar ansioso não existe É correlacional Se você é muito apaixonado e não tá ansioso, tem algo errado nessa tua paixão Você precisa estar um pouco ansioso, um pouco feliz pra ver a pessoa na expectativa Aí você manda mensagem, dorme com o celular meio esperando No criado mudo, aí no meio da noite você acorda assim E aí você olha pra ver se a pessoa respondeu ou não respondeu ainda Você tenta dormir de novo, aí você acorda de manhã pra ver se a pessoa respondeu ou não respondeu E você fica naquele, meu Deus do céu, que tristeza Mas ao mesmo tempo, quando eu vivo esse momento, eu fico pensando Mas eu tô apaixonado, eu tô vivendo, eu tô presente, eu tô aqui Com ansiedade, um pouco assim Mas cara, que delícia estar presente no momento que estou vivendo E que delícia ainda desfibrilar e sentir os sentimentos que existem dentro de mim Ai, que esperança de amar Item número 2 Idealizou futuros que provavelmente não vão acontecer Eu sou um pouco mais do que os seres humanos normais Porque eu já olho no ponto de ônibus e já idealizo e sonho coisas Aí também vai entrar que eu sou um pouco pisciano e também sou escritor Então minha imaginação, ela é lúdica, ela cria coisas, ela brinca Mas a minha consciência sabe Fred, você tá criando coisa Você tá dando uma viajadinha Faz parte da tua personalidade E aí eu olho pra mim e falo Eu sei, eu quero viver esse momento E eu tô arcando com as consequências das minhas ilusões e tristezas Que provavelmente vão vir Quando eu descobrir que tudo isso nunca vai acontecer Talvez vai, mas talvez não Eu idealizo Faz parte da minha personalidade, eu já sei Pra ser bem honesto, eu não idealizo Assim, eu não lembro muito de idealizar casamento Ou idealizar filhos ou sobrenome Mas eu idealizo muito viagem Assim, meu, ano que vem vamos viajar Meu, falta um ano, a gente desconheceu uma semana Mas já tô programando a viagem do ano que vem No meu coração O meu coração é um agente de viagens Deixa ele, entende? Eu também Se você gosta de viajar Você já fica pesquisando na internet Onde você vai viajar Se você gosta de, sei lá, casa Várias vezes eu entro na internet Fico pesquisando casa só pra ver elas Que eu nem vou comprar Mas só a possibilidade já me traz felicidade E pra mim a paixão é a mesma coisa Só a possibilidade de a gente viajar junto já me traz felicidade Se vai acontecer depois a gente vê isso Essa é a diferença entre sonhar e ter expectativas Item número 3 Passar a gostar de coisas que você não gostava antes Cara, grandes momentos da minha vida com isso Você começa a gostar de coisas que você nem gostava antes Tipo, ou coisas que você nem sabia que você gostava Então assim, eu não sei nem andar de bicicleta Eu sou bem ruim em bicicleta até sei e tal Mas eu sou meio mongol, eu sou desequilibrado Eu não tenho isso, eu não nasci com equilíbrio Não me fizeram dessa forma Eu sou estabanado, eu sou um pouco desequilibrado E um dia eu me relacionei com alguém Que adorava andar de skate, de coisas E eu acabei aprendendo a gostar Não aprendi a andar, só aprendi a gostar de querer aprender Entendi? E eu falei assim, cara, que legal Ou músicas Quem não gostou de músicas que provavelmente não imaginava gostar Só porque aquela pessoa gostava Isso é maravilhoso Cara, eu lembro de uma pessoa que eu gostava muito Que eu me relacionei há muitos anos E a música que a gente ouvia muito era Sweet 14 Lembra? Sweet 14 E ficou na minha memória afetiva Eu falo, meu Deus E outra pessoa que gostava de Skid Row Sabe, Skid Row I remember you Não que eu não goste Mas eu nem sabia que eu ia gostar E aí eu comecei a gostar pra caramba Ou, tipo, como eu falei ali do sertanejo Eu nunca gostei muito Não faz parte de mim, tá? Não estou falando que não é bom É só eu costumo escutar com tanta frequência Mas eu não gostava muito E eu comecei a gostar E, ah, essa música é legal e tal De ouvir E, cara, é muito bom quebrar os seus próprios preconceitos É muito bom você gostar de coisas que você não gostava O mundo expande Expande As coisas crescem As coisas são maravilhosas Você abre o horizonte Pra quem viver só isso E pode viver assim Item número 4 Lutou contra a ansiedade de ligar ou de mandar mensagem Isso pra mim é uma dificilicidade Eu inventei uma palavra Neologismos Mas é uma coisa muito difícil Uma coisa muito difícil pra mim Porque eu gosto de ligar Então eu tô ligando pra pessoa Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tal Liguei Aí isso é de manhã Aí a noite deu o fim de vontade de ligar de novo E eu fico aqui Ai, não vou ligar Já liguei de manhã, né? Mas eu tô tão afim de ouvir a voz Não, não vou ligar Mas eu vou passar por louco Meu, ele já me ligou de manhã Minha mulher de noite Cara, louco Segunda vez que a gente se vê Mas eu quero E aí você fica naquele Aquele duelo mortal Entre a paixão E a vontade de não parecer louco Mas na maioria das vezes eu ligo Eu falo assim Prefiro parecer louco Do que não viver a paixão que eu tô vivendo Eu prefiro que a outra pessoa pense mal de mim Do que eu pense mal de mim mesmo E fale Meu, que bundão Porque não ligou Eu ligo Às vezes eu seguro a minha ansiedade Claro, quando eu sinto que já tá passando dos limites Mas quando assim É só um limitinho a ser passado Aí eu vou Eu ligo Mando mensagem mesmo Eu sou a pessoa que gosta de De matar charada Sabe? Tipo Ai, não vou ligar Porque tchau Já manda Se for pra achar louco Já acha agora Já mata a situação Vem embora E foi E não quero saber E tá tudo bem E eu fiz minha parte E fui eu E deixa eu ser excêntrico Cara, deixa eu Deixa eu Item número 5 Já compartilhou coisas Que gosta Só pra chamar atenção Eu confesso que isso não é uma coisa que eu faço com frequência Mas eu já fiz Porque eu não sou muito de Eu trabalho com a internet muito como trabalho Por mais que muita gente ache Porque eu escrevo Nossa, Fred Você está sentindo o que você está postando Às vezes é um texto de 4 anos atrás Que eu só achei bonito Que eu achei no computador Então nunca te dou uma dica Sério De verdade Nunca pire Achando que eu estou postando de texto De livro É uma coisa que eu estou sentindo no momento Às vezes pode ser Às vezes não Mas Cara É tanto texto que eu tenho É tanta ideia Que às vezes é um texto que eu escrevi duas semanas Um texto que eu escrevi há 4 anos atrás Uma frase É mais pra conteúdo Do que pra É O momento que eu estou sentindo aquilo Tá Isso é uma coisa que eu sempre relaciono Eu sempre falo Cara, nunca leio as coisas que eu escrevo Achando Tentando encaixar numa realidade É escrita É ficção É mundo É energia Tem até um filme que eu adoro Que o cara fala assim No final do filme Até postei no Instagram Pra quem me acompanha lá Você é o que você escreve Ou O que você escreve é verdadeiro Né É verdade Aconteceu E o cara responde assim E importa Meu amigo A verdade não existe A verdade é só a hipótese Que as pessoas mais acreditam A verdade é Não sei Às vezes eu escrevo Eu posso escrever Olha a variável Só pra você entender Eu posso escrever um texto Hoje beijei Joana E adorei o beijo dela Falei isso Tá Só escrevi isso Joana pode ser alguém Que me relacionei e mudei o nome Joana pode ser alguém Que eu queria ficar E não fiquei Joana pode ser alguém Que eu imaginei na minha cabeça E nem existe Joana pode ser É A minha mãe E eu posso ser O meu pai escrevendo Joana pode ser É Uma pessoa Que o meu amigo É tão plural Às vezes você escreve em primeira pessoa Achando que é outra pessoa É tão grande a criatividade Ela é tão Que se você falar É Você fala Putz Não sei Às vezes eu tava imaginando Que a Joana era uma personagem Que eu criei na minha cabeça E eu seria em primeira pessoa O personagem que ia ficar com ela Num livro que eu vou escrever daqui três Então é tão complexo Que se você for falar assim É ou não é É uma coisa muito reducionista Sempre Mas respondendo a pergunta Do item que eu falei Porque eu fiquei filosofando demais Você sabe que isso acontece com frequência Às vezes você tá gostando de alguém E a pessoa gosta de Frank Sinatra Aí você vai lá e compartilha Um Frank Sinatra também Só pra dar aquele assim Ah, temos gostos parecidos Claro que você não vai compartilhar Uma coisa que você não gosta Pra agradar a pessoa Porque essa mentira Depois vai cair Mas tipo, você gosta de um monte de coisa Você fala Cara, a pessoa também gosta Vou só publicar ali Pra ver se a pessoa curte Sabe? Pra ver se bate energia Entende? Só pra chamar atenção Pra mostrar como eu sou descolado Sabe? Como eu sou legal Como eu posso ser teu par Ou a pessoa é vegana E você também é E você é assim Meu, vou postar uma ervilha Acontece Acontece Item número seis Esse você vai se identificar Releira uma mensagem fofa Umas duzentas vezes E quando eu digo duzentas É umas cento e setenta Tá? Você vai lá A pessoa falando assim Meu, ontem foi ótimo Adorei estar com você O teu beijo é maravilhoso Que saudade O seu corpo é lindo Aí você olha assim Você fala assim Deixa eu ler de novo Pra ver se é real, né? Vai ser Olha, olha, olha Isso vai te trazer São doses de catarses E momentos de alegria Com você mesmo Sabe? Eu sou uma pessoa assim, cara Eu olho, leio o texto várias vezes E fico pirando Quando é um texto triste Eu também faço isso Gosto de ficar relendo 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 e vivendo E tentando achar novos Novos significados Pra alguma coisa E pirar em significados Que nem existem Só porque minha imaginação É muito fértil Item número sete Ver a arte de uma forma diferente Músicas que nem te emocionavam Começam a te emocionar Sentidos de filmes Que você não via Você começa a ver A arte começa a ter Uma nova visão Entende? Você começa a ver As coisas mais coloridas E também As emoções mais coloridas Então se você Aquela música te emocionava assim Ela começa a te emocionar muito Se aquele quadro era fofo Fala assim Meu Deus Agora é o meu quadro Se aquele filme Era carinhoso Ou bonito Ou emocionante Meu Deus Meu Deus Escreveram esse filme Pensando em mim Item número oito Pra finalizar Relembrar os melhores momentos juntos Então você tá ali Com a pessoa Tranquilo Vendo um pôr do sol Tomando uma casquinha De sorvete de coco Porque eu adoro Sorvete de coco Eu não entendo As pessoas que gostam De sorvete de milho verde Eu sempre tive dificuldade Não sei quem são essas pessoas Onde vivem E acho que tem impacto Dos demônios evidentes Então eu gosto mais Do de coco Do de uva também Gosto muito do de uva Uva é uma fruta Que todo mundo gosta, né? Ah, que suco Suco de uva é um suco fácil Todo mundo gosta de suco de uva Sorvete de uva Uva é fácil Picolé de uva Sempre dá boa Eu confio muito na uva Quando eu tô na dúvida Ah, vou escolher um suco pra pessoa Não sei qual ela gosta Vou na uva Porque a uva é aquele neutro Acho que a uva dá sempre boa E aí no meio desse colapso emocional Você começa a lembrar os momentos Cara, aquele dia foi sentado Foi legal Você relembra o sexo Aí você relembra o beijo Aí você começa a valorizar mais A graça de viver uma grande emoção É poder relembrar essa grande emoção Sempre como se fosse a primeira vez Ai, ai Se apaixonar é muito bom Mas é isso, pessoal Espero que tenham se divertido E claro, tenham dado sua vida Dois Hoje o vídeo foi mais divertido Mais fofo Eu gosto quando eu posso ser mais solto Assim com vocês Na verdade eu sempre posso Mas hoje eu tava serelepe Tava mais animado Quis fazer Quis soltar minha energia E... Energia Tá aí pra vocês Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho É importante Tá? Não se esqueça disso Dos meus livros Tô numa descrição Conheça meus livros Estão todos na descrição E também Mais importante Não mais importante Mas também importante Segue no Instagram Pra gente estar mais próximo Tem stories As coisas que eu falo aqui Só que todo dia nos stories Foto de bolo Foto de cachorro Foto de viagem Foto de grama Adoro foto de grama Sempre adoro Adoro verde da grama Meu, deitar na grama Pisar na grama Chuva molhada Grama, grama Grama é vida Grama é a conexão com a natureza Tá bom? Um grande beijo Hoje eu tomei o Serialab Meio maluquinho Mas tá sendo tão genuíno Que isso faz bem pra mim Um grande beijo Se cuidar A gente se vê logo Se fala logo Tudo de bom E até